Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Seguindo firme com o trabalho de captação de jovens promessas visando fortalecer ainda mais o trabalho de base, para que possa servir cada vez mais o elenco profissional do Leão, o departamento de base do esporte acertou a contratação de mais uma jovem promessa do futebol brasileiro. Trata-se do atacante, Gil Wagner, de 19 anos, que estava no Botafogo, do Rio de Janeiro, assinou vínculo com o esporte e já se encontra com o grupo leonino. Fruto do trabalho de captação do clube, a contratação do jogador contou com o respaldo do departamento de futebol de base rubro-negro. O atleta firmou o contrato em definitivo até o fim de 2024. Considerado uma das grandes promessas do clube carioca nos últimos anos, o atacante ainda possui passagens pela seleção brasileira de base, nas categorias sub-15 e sub-17, e se destaca pelo seu poder de finalização e bom drible. Com 1,76m de altura, possui o pé direito como dominante, e chega ao Leão para ocupar o espaço deixado pelo atacante Riquelme, que se transferiu para o Internacional. O setor de captação foi instituído no clube no segundo semestre de 2022, a fim de profissionalizar ainda mais o departamento de futebol de base, após as chegadas do coordenador-geral João Marcelo Barros e do executivo Rafael Fernandes, a fim de fomentar a prospecção e desenvolvimento de atletas, sob a coordenação de Lucas Nóbrega. Até maio deste ano, mais de 1.300 atletas foram observados, com um forte monitoramento regional. Trabalho que tem rendido frutos ao Leão em disputas de competições de base, bem como servindo o time principal do Leão, como no caso do volante, Fábio Matheus. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.